Oi gente, olá, olá pessoas da Sucessos do meu Brasil, oi gente no meu Instagram, beijo pra todo mundo Então vamos sambar gente, vamos sambar nessa sexta-feira? Sexta-feira é dia de sambar, é dia de sambar meu povo Deixa eu só conectar aqui o meu Instagram, pra quem não sabe meu Instagram é Flávia Abreu Oficial Tá dando um errinho aqui, não sei por causa de que, mas vai conectar já 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 eu também tô ao vivo no meu Instagram E você aqui da Sucessos do meu Brasil, vai já colocando a cidade aí, vai dando boa tarde pra mim que eu vou mandando beijo pra vocês Eu sou Flávia Abreu, eu sou vlogger, jornalista, samba influencer E falo diretamente do Rio de Janeiro pra sambar com vocês nessa tarde de sexta-feira Já vou deixar meu Instagram aqui, que é Flávia Abreu Oficial Me segue lá, me segue lá, porque eu rodo várias escolas de samba aqui no Rio de Janeiro E eu quero levar vocês pra conhecer as quadras, conhecer as personalidades do mundo do samba e do carnaval, viu? Agora sim, já tô lá no meu Instagram Oi gente, boa tarde! Então, hoje nessa tarde, ai deixa eu já dar um beijo pra galera que já tá subindo aqui falando comigo Edinaldo de Mato Grosso, beijo pra você Beijo pra todo mundo aí de Dourados no Mato Grosso do Sul Compartilha esse vídeo pra trazer mais gente pra sambar comigo Beijo também pro Valdeni Loyola de Santa Tereza Santa Tereza, Tauá, lá no Ceará Beijo, beijo, beijo! Gente, compartilha esse vídeo pra trazer mais gente pra sambar comigo Deixa eu dar boa tarde aqui pro Hélder Oi Hélder, boa tarde! Obrigada por me acompanhar aí no Instagram, viu? Então, gente, hoje nessa tarde de sexta-feira aqui no Rio de Janeiro Que não tá nem frio, nem calor Nós vamos falar da Unidos da Tijuca Unidos da Tijuca, que é uma escola de samba Que tem vindo aí de alguns campeonatos na década Na última década Então, já solta aí, docinho, por favor O samba exaltação da Unidos da Tijuca Pra eu botar essa galera da Sucessos do Meu Brasil pra sambar Ai, compartilha esse vídeo, viu gente? Compartilha! Esse samba que vocês estão ouvindo é o samba exaltação da Unidos da Tijuca, gente Sobe o coração na tela pra mim, vai, vai, vai! Tijuca Faz esse meu sonho acontecer Sobe o coração nessa tela, galera da Sucessos do Meu Brasil E vocês aí no meu Instagram também Não quero ver o Instagram paradinho não, viu? Beijos pro Gregory Beijos ali pro Jair, o Betanzos Beijo pra vocês, gente Obrigada pela audiência Chegou a nossa hora de vencer Tô vendo um pouco o coração nessa tela, galera da Sucessos do Meu Brasil Eu fico acompanhando daqui, ó Amarelo ouro e azul pavão Do amor mais Tijuca Tijuca Faz esse meu sonho acontecer E luta Chegou a nossa hora de vencer Chegou a nossa hora de vencer Ok Deixa eu mandar um beijo aqui pro Henrique Dias Henrique, beijo Henrique Beijo Henrique Pra você, bota aqui a tua cidade Pra eu mandar beijo pro pessoal da tua cidade também Deixa eu ver quem mais Oi Leno, boa tarde Eu já quero agradecer ao Melk Melk, obrigada viu Pela oportunidade, pelo espaço que você me dá Aqui na página sucessos do meu Brasil Pra falar de samba, falar de carnaval Pra me divertir um pouco com essa galera Porque afinal de contas gente Quem samba é mais feliz, não é verdade? Deixa eu ver quem mais botou aqui Olha, Daniel Torres, um beijo pra Pernambuco Aguinaldo, beijo pra Santa Catarina Wesley, beijo pra você também Gente, muito obrigada Gente de todos os cantos do Brasil aí Participando dessa live Eu sou Flávia Abreu Jornalista, vlogger e samba influencer Sabe o que que eu quero, gente? Eu quero influenciar você A gostar mais de samba A conhecer os bastidores do mundo do carnaval A conhecer as personalidades A se envolver com o samba Assim como eu Então vem comigo, vai Vem comigo nessa tarde de sexta-feira Que a gente vai sambar mais um pouquinho Docinho, vem dar sua boa tarde aqui Docinho Pra quem não sabe, gente Eu não faço nada sozinho Tem aqui, ó O Docinho que participa aqui comigo ali Controlando as músicas Dá boa tarde pra galera, Docinho Boa tarde aos amigos Que estão aí nos sucessos do meu Brasil E também no Instagram aqui da Flávia Abreu Flávia Abreu Oficial Sigam ela lá, hein Docinho, hoje você não vai mandar beijo Pra nenhuma musa, não? Você que é o poeta das musas? É, hoje eu vou mandar um beijo Pra todas as musas Que também estão nos acompanhando Que estão acompanhando o nosso trabalho também Em todas as quadras também As musas passistas Ah, muito bem, Docinho Tem que fazer aí o teu merchan com as musas Afinal de contas você é o poeta das musas Valeu, Docinho Solta lá mais um samba da Tijuca E vocês aí da Sucesso dos Sucessos do meu Brasil Vamos compartilhar esse vídeo Pra trazer mais gente pra sambar comigo Beijo, Gustavo Andrade de Pernambuco Obrigada pela audiência Solta o samba, Docinho Está presente a nação Tijucana A nação Tijucana está presente? Quem aí gosta da Unidos da Tijuca? É segredo, não conta ninguém O seu olhar vou iludir A tentação é descobrir É segredo Sou Tijuca Vou além Estou adorando o meu Instagram Cheio de coração Oi, Paulo Renato Governador Baladares Beijo pra Minas Gerais O desconhecido Cadê meus corações, galera Da Sucessos do meu Brasil Unidos da Tijuca Não é segredo eu amar você São coisas do meu coração Eu quero ver esse lugar Vou procurar Deixa eu mandar um beijo aqui pro Giancarlo Beijo, Giancarlo Tá assistindo aí Obrigada, viu, pela audiência Beijo, beijo, beijo para Portugal Agora, pois Antônio Cruz De Alcacer do Sal Em Portugal Beijo lá pra Guerreiros Tricolores Gian, beijo Felicidades aí, viu Com a escola de samba Guerreiros Tricolores É o segundo Cuidado O que se vê pode não ser, será A chave do seu coração Pare pra pensar Vai se transformar É segredo Não conta a ninguém Vamos compartilhar esse vídeo, gente Faz mais gente pra sambar comigo Nessa tarde de sexta É segredo Não conta a ninguém A pura cadência Do mestre Casagrande Segurou, docinho Gente, esse foi o samba da Unidos da Tijuca De 2010 É segredo Gente, a Unidos da Tijuca Foi campeã com esse enredo E eu tava lá Eu desfilei lá Eu tava na ala 1 Tava lá também sambando E curtindo muito Com a Unidos da Tijuca Bom, enquanto vocês vão compartilhar esse vídeo E trazer mais gente pra sambar comigo Nessa tarde Eu vou beber uma aguinha Porque vocês sabem Que eu participo do projeto A Voz no Samba Que é coordenado pela Isabel Monteiro Gomes Fonoaudióloga especialista em voz E eu preciso hidratar, gente Então, vai subindo o coração Vai compartilhando Enquanto isso, docinho Solta mais um pouquinho do É Segredo aí Pro povo curtir Unidos da Tijuca Não é segredo eu amar você Eu quero ver Esse lugar Beijo pro Henrique Dias Obrigada pelo carinho, Henrique Meu novo seguidor no Instagram E você? Já foi me seguir aí no Instagram? Vai me seguir no Instagram, gente Flávia Abreu Oficial Oficial com dois apps, viu? Quem some na multidão Esconde a sua verdade Imaginação O herói jamais revela a identidade Será um mascarado Nesse bailado Um folião Deixa eu mandar beijos aqui Beijos pro Fabinho Beijo, Fabinho Obrigada pela audiência, viu? Beijo pro Bernardo Lá de Natal Rio Grande do Norte Lá de Natal Pare pra pensar Vai se transformar É segredo, não conta ninguém Sou Tijuca, vou além O seu olhar O seu olhar Vou iludir A tentação é descobrir Não conta ninguém Sou Tijuca, vou além Beijo, Tiago Tiago, que desfila em várias escolas Inclusive na Unidas da Tijuca Beijo pra você, Tiago Beijo pra você, Tiago O seu olhar Vou iludir A tentação é descobrir Que lindo, gente Samba da Tijuca Samba campeão Samba que ficou assim Muito famoso Muito conhecido É cantado até hoje E é uma delícia, né, gente? Aquela comissão de frente Quem não lembra Quem não viu Pode ver É só procurar no YouTube Que tem, com certeza A comissão de frente Que trocava de roupa Assim na frente do jurado Maravilhosa O Unidas da Tijuca Que é uma escola Fundada em 31 de dezembro De 1931 É uma escola com 88 anos As cores da Unidas da Tijuca É amarelo ouro E azul pavão E a Tijuca, gente Poderosíssima Escola de samba Do grupo especial Deixa eu mandar um beijo Pra Neuza Neuza Jerônimo Tá me assistindo Direto da Suíça Tá frio aí, Neuza Ó como é que tá aqui, ó Ó como é que tá aqui Ó como é que tá o calor, Neuza Aqui tá sim Embora hoje não esteja Muito sol no Rio de Janeiro Viu? Mas como eu venho aqui sambar Como eu venho aqui esbanjar energia Mandar muita felicidade Muita alegria Muito samba pra vocês Eu fico assim, ó Toda derretida E eu quero que vocês Tragam mais gente pra sambar comigo Traz mais gente pra sambar comigo Porque quem samba é mais feliz Eu sou Flávia Abreu Jornalista, vlogger E samba influencer Eu quero influenciar você A gostar mais de samba Docinho Solta o samba da Unidas da Tijuca Aí de 2019 Diretamente do Gorel Gente, sobe o coração Nessa tela, gente Deixa eu mandar um beijo Pra Liduína Agostinho Beijo pra você, Liduína Que bom que você tá sorrindo Adoro gente feliz Amém Amém Beijo, Henrique Dias Meu novo seguidor no Instagram Você tá querendo muita atenção Você tá querendo muita atenção, Henrique Beijo pra você, querido Como é lindo a noite Você tá querendo muita atenção, hein? Ó gente, ó Já fazendo exercício pro verão Já entrando no ritmo A verdade pra quem perde luz Eu adoro ficar acompanhando os corações que vocês mandam aqui pra mim, gente Adoro Eu vou mandar um beijo pro verão Eu vou mandar um beijo pro Melk Melk, obrigada, querido Obrigada pelo espaço, pela oportunidade Obrigada por esse espaço aqui na Sucessos do Meu Brasil Essa página maravilhosa que alcança a gente do mundo inteiro Oh meu pai Beijo pro Fabrício Machado É o mestre Fafá? É o mestre Fafá da Grande Rio? Respeite o meu axé, hein, mestre Fafá? Beijo, Alex Tá mesmo, ó Quem samba? Olha o que o samba faz Pede em oração Fecha a fantasia pra fazer o bem Multiplica o sagrado pão Amém, amém Multiplica o sagrado pão Amém Segura o docinho Gente, olha, já vou deixar aqui mais um recadinho pra vocês Sigam o Instagram do Arrudas Tour Arrudas Tour, que é um projeto coordenado pela Ana Arruda, que é professora de samba, coach de samba, coreógrafa internacional E ela traz aí o pessoal, as meninas, pra participarem aqui do Carnaval do Rio de Janeiro Conhecer o nosso carnaval Então, gente, olha, segue lá a Arrudas Tour, viu? E também o projeto SambaCWB, também é coordenado por ela É um projeto bem interessante E eu tô deixando aqui o Instagram, porque tudo que é samba, tudo que envolve aí, sabe? Projetos sérios, projetos inovadores Eu tô aqui, ó, como samba influencer pra falar pra vocês, viu? Deixa eu ver quem mais tá falando aqui comigo Alex Santos Ah, deixa eu ir lá em alguma escola de Santos? Quem sabe, quem sabe? Pode ser, pode ser Eu quero mesmo conhecer escolas de samba de outros lugares Eu conheço poucas Conheci na Suíça, conheci na França Conheci, é... Onde mais? Onde mais? Onde mais? Que agora eu tô me fugindo da memória Enfim, também participei de um congresso Cobri um congresso nos Estados Unidos Conheci uma escola de samba no Chile Então assim, também tenho que conhecer as escolas de samba do Brasil, não é verdade? Vou adorar, vou adorar conhecer a escola de samba aí de Santos Bom, docinho, vamos botar mais samba? Porque conversa de sambista é samba Ah, gente, olha, não esquece de seguir De entrar lá e me seguir no Instagram Flavia Abreu Oficial Porque sempre que eu faço os ao vivo aqui com vocês, a live Depois eu vou pras quadras Geralmente no final de semana eu tô sempre em alguma quadra diferente Então você que quer acompanhar, que quer conhecer mais Saber mais do mundo do samba Ver quem são as pessoas, os mestres de bateria, as rainhas Entra no meu Instagram Flavia Abreu Oficial Com dois Fs que eu sempre coloco lá nos meus stories As minhas passagens aí Junto com o docinho As nossas aventuras carnavalescas Solta aí, docinho Mais um sambinha Vai soltar com o samba, docinho? Tijuca 1999 Pra vocês curtirem A Tijuca tem vários sambas bons, viu? Nossa, outro samba lindo da Tijuca, gente Só que eu não sabia que eu não podia me apaixonar Já vai a pura cadência Compartilha esse vídeo, gente Traz uma gente pra sambar comigo nessa tarde Vamos sambar hoje é sexta-feira Vai curtindo, vai curtindo Olha aqui meu truque, gente Olha o truque Gente, vai colocando a cidade Vai colocando o nome de vocês pra eu mandar beijos Beijos José Edivaldo Beijos Leandro Antônio Soares Beijos Beijos só pra Padre Miguel Eu sei que hoje tem ensaio da Unidos Tem ensaio da UPM Que eu não podia me apaixonar Que eu não podia Segurou docinho Jean Carlos Obrigada pelo convite Feijoada na Guerreiros Tricolores Muito obrigada pelo convite Vou ver se eu vou sim Vai ser um prazer conhecer vocês Conhecer a quadra Obrigada mesmo Deixa eu ver pra quem mais Eu vou mandar beijos aqui Ai, passou tanta gente aqui, gente Marquinhos Freitas Paulo Nossa, Luiz Carlos Francisco das Chagas Lá do Rio Grande do Piauí Gente, muito obrigada pelo carinho Viu? Eu adoro fazer isso aqui Eu adoro vir aqui Falar com vocês Ao vivo Vou mandar já mais um beijo pro Melk Melk Obrigada pelo carinho Pelo espaço Eu adoro fazer O ao vivo falando de samba Falando de carnaval Porque eu sou uma samba influencer Né, gente? Eu tenho aí Eu tenho aí essa tarefa Que não é nada difícil De fazer você Conhecer mais o mundo do samba Conhecer mais o mundo do carnaval E nessa pegada De conhecer mais o mundo do samba Deixa eu falar mais um pouquinho De Unidos da Tijuca Gente, a Unidos da Tijuca A rainha de bateria da Unidos da Tijuca É a Lecha E Lecha, cantora de funk Né, gente? Que todo mundo sabe Essa semana Lançou aí com a Anitta O du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Né? Lançou aí o du-du-du Que eu não consigo fazer Se eu fizer esse negócio Minha lomba não volta pro lugar Mas a Lecha É a atual rainha de bateria Da Unidos da Tijuca E tá fazendo um lindo reinado Viu? Foi muito bem recebida pela comunidade Lá já tá totalmente entrosada Com os ritmistas Com o mestre Casa Grande Então assim, ó, eu vou mandar um beijo pra Leste, eu vou mandar um beijo pra Pura Cadência, porque vocês realmente, com certeza, com uma rainha dessa, vão estar ali, ó, fazendo um desfile maravilhoso. A Tijuca que vai ser a quarta escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval. Então, gente, vamos nos preparar pra assistir aí um grande espetáculo da Unidos da Tijuca, cujo enredo é Onde Moram os Sonhos. É um enredo falando sobre arquitetura e urbanismo, um enredo aí do Paulo Barros, que voltou esse ano pra Unidos da Tijuca, e daqui a pouquinho, depois que eu vou agora soltar pra vocês a prévia, e vou soltar um pouquinho já do samba de 2020 pra vocês conhecerem a letra, eu vou falar um pouquinho das musas, vou falar um pouquinho aí de outros segmentos da escola. Então agora, gente, só aqui comigo, só aqui, na Sucessos do Meu Brasil e no meu Instagram, Flávia Abreu Oficial, que vocês vão ouvir a prévia, um trechinho já, do samba enredo da Tijuca pra 2020. Não esquece de me seguir no Instagram, Flávia Abreu Oficial, porque eu sou vlogger, jornalista, eu sou uma samba influencer e eu quero fazer você gostar de samba, eu quero fazer você se envolver mais num mundo louco, crazy, de fantasia do carnaval, viu? Salta aí, docinho! Essa versão, gente, ainda é a versão na voz do Jorge Aragão e do Dudu Nobre, porque esse samba da Tijuca foi um samba encomendado. Docinho, vê se tem uma versão já aí na voz do Vantuí, docinho, com certeza tem. Enquanto isso, eu vou mandando beijo pro pessoal aqui. Vantuí, que é o intérprete oficial da escola, viu, gente? Olha, aqui eu vou falando um monte de informações sobre a escola de samba, vou falando aí quem são as personalidades, então vocês vão acompanhando. Leandro, Leandro Pereira, lá de Serra Talhada, Pernambuco. Beijo, José Edivaldo Batista, um beijo pra você. Beijo também pro José de Oliveira Guso e o pessoal do meu Instagram também. Beijo pra vocês, viu? Obrigada pelo carinho. Manda um oi aí pra mim, gente, pra eu saber, pra eu saber que vocês estão aí, pra eu mandar beijo pra vocês. Enquanto isso, eu já vou deixar novamente aqui o Instagram do projeto A Voz no Samba, que é o projeto da fonodióloga que cuida da minha voz. Gente, vocês acham o quê? Que pra ter esse pique, pra falar com vocês assim nesse ritmo, e ainda sambar e ainda pular, tem que ter um treinamento. A voz a gente também treina. Então eu faço parte do projeto A Voz no Samba, que é coordenado pela fonodióloga especialista em voz, Isabel Monteiro Gomes. Gente, segue o Instagram da Voz no Samba. Tem vários intérpretes também das escolas de samba que a doutora Isabel, a fonodióloga Isabel, acompanha também. E você que é cantor, você que é professor, você que de repente é guia de turismo, também um acompanhamento com o profissional da voz é importante, viu? Então eu deixo aqui pra vocês a indicação da fonodióloga Isabel Monteiro Gomes, do projeto A Voz no Samba. Oi, Dudu! Beijo pra você! Obrigada pelo carinho que tá acompanhando lá no meu Instagram. E vocês da Sucessos do Meu Brasil, vai lá no Instagram, gente. Me segue, ó. Tá baixo, tá fixo. Flávia Abreu, oficial. E já vou mandar também mais um beijo pro Melk. Melk, obrigada! Obrigada pelo carinho, pela oportunidade de fazer esse programa aqui, falando de samba, falando de carnaval. Pra quem não me conhece, eu sou Flávia Abreu, eu sou jornalista, vlogger e sou samba influencer. O que que eu quero? Eu quero influenciar você a gostar de samba, a saber mais sobre carnaval, a conhecer mais as escolas de samba. Então, olha, me acompanha, me acompanha lá no Instagram, Flávia Abreu Oficial, viu? E aí, docinho, já temos o samba? Pode soltar, docinho. Tijuca 2020. Alô, Tijuca! A minha felicidade mora nesse lugar, eu sou favela. O sonho nasce em minha alma. Perfeição se torna. Vou fazer um bangalô. É a lua cheia. Vai, que eu morro de saudade. Todo mundo um dia sonha em ter um cantinho na cidade. Como é linda a vista lá do meu. Cadê meus corações nessa tela, gente? Beijo lá pra Barbacena, Minas Gerais. José Roberto, beijo! 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 Tijuca Tijuca Faz esse meu sonho acontecer A minha felicidade Mora nesse lugar Eu sou favela De mora nesse lugar Segurou, docinho Gente, mais uma vez Eu vou agradecer a todo mundo Que participou da live de hoje Eu quero agradecer ao Mel Mel, que obrigada pelo espaço Obrigada pelo carinho Vou deixar aqui pra vocês novamente o Instagram Projeto A Voz no Samba Projeto Arrudastur Aliás, Instagram Instagram Arrudastur Instagram Projeto Samba CWB E também vou deixar aqui o Instagram Na Media Explorer Media Explorer com X Começando com X, viu? Entra lá no Instagram Entra lá no Instagram, gente Porque tem sempre notícias também do Samba Do mundo do Samba Do Carnaval Então segue lá E pra você Que não me conhece Me viu hoje pela primeira vez aqui Toda sexta-feira 5 horas da tarde Toda sexta-feira Às 17 horas Eu estou aqui na Sucessos do Meu Brasil Falando de Samba Falando de Carnaval Porque eu sou uma Samba Influencer Eu sou Flávia Abreu Jornalista e Vlogger E eu quero apresentar mais No mundo do Samba pra você Eu quero apresentar O Carnaval do Rio de Janeiro As personalidades Os Sambas Enredos Então se liga Me segue no Instagram Flávia Abreu Oficial, viu? Solta mais um pouquinho de Samba Docinho Pra eu ir me despedindo desse povo Lindo da Sucessos do Meu Brasil Beijo lá pro Carlos Trindade Meu amigo fotógrafo Carlos Beijo Obrigada pela audiência, Carlos Seu cantinho na cidade Vem Vai Que eu morro de saudade Todo mundo um dia só em ter A vista lá do meu Boréu Segurou docinho Gente, olha Muito obrigada pela participação De todos vocês Compartilha esse ao vivo Pra que todo mundo fique sabendo Que Toda sexta-feira Cinco horas da tarde Eu, Flávia Abreu Jornalista, vlogger E Samba Influencer Estou aqui Na Sucessos do Meu Brasil E no meu Instagram Flávia Abreu Oficial Falando de Samba Falando de Carnaval Sambando muito com vocês Esbanjando alegria e felicidade Porque afinal de contas Quem Samba É mais feliz, viu? Eu vou pedir já o docinho Pra vir se despedir Docinho, gente Que trabalha comigo Que tá sempre nas quadras Comigo, viu? Um abraço a todos Do Sucesso do Meu Brasil E do Instagram também Da Flávia Oficial Perdão Da Flávia Abreu Flávia Abreu Sigam ela lá A propósito Já digo logo Sigam a Flávia Abreu No Instagram Flávia Abreu Oficial Obrigada, docinho Gente, olha Uma última informação Sobre a Unidos da Tijuca As musas Que já estão confirmadas Recentemente Agora A Vívia Plemonte Vívia Plemonte Que era ali da ala Já da ala Do Encantos do Pavão A ala de passistas Virou musa Subiu Aí acendeu Ao posto de musa Na Unidos da Tijuca Então, Vívia Beijo pra você Parabéns, viu? A Valéria Mari Valéria aqui E também foi eleita Musa da comunidade Já vai pro seu terceiro desfile Terceiro, se eu não me engano É o terceiro ano dela já Então, Val Valéria Beijo, beijo, beijo Pra você Muito sucesso Muito brilho E eu quero mandar um beijo Também pro Cristiano Amorim Cristiano Que é o diretor Da ala de passistas Da Encantos do Pavão Essa ala maravilhosa Que sempre dá show Viu? Gente, olha Vou me despedindo já Nessa tarde de sexta-feira Porque daqui a pouquinho Eu devo procurar Alguma escola de samba Pra ir hoje Porque eu sempre vou Por isso que eu falo pra vocês Acompanhe o meu Instagram Flávia Abreu Oficial Com dois Fs Eu tô sempre colocando Novidades lá nos stories Tô sempre tirando foto Com as personalidades do carnaval Então você que quer saber Quem é a rainha Quem é o mestre de bateria Quem é a musa Quem é É da ala das baianas Quem é da velha guarda Quem é o presidente Então me segue lá no Instagram Flávia Abreu Oficial Porque eu sempre coloco lá Nos meus stories Viu? E não esquece De compartilhar esse vídeo Não esquece De curtir a página Sucessos do meu Brasil E sambar muito, gente Porque quem samba É mais feliz Viu? Beijo pra todo mundo Tchau, tchau